E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal galera e vamos trazer aqui mais mais um dia aí de programação, programação oficial do maior São João do Mundo de Campina Grande na Paraíba, vou trazer aqui para vocês e também o horário aí das 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 atrações que vão se apresentar nesta noite de São João galera e também o link vai ficar aqui na descrição para você curtir aí a live oficial que passa no canal da sua música então link na descrição galera e agora vamos trazer aqui a programação completa para o maior São João do Mundo, não esquece de deixar o like, ajuda aí a fortalecer galera Iniciando aqui pela barraca do Seu Vavá a partir das 18 horas com o trio tradição também tem trio forró da gente e ainda trio marmeluco pela barraca do Zé Lagoa a partir das 18 horas tem o trio expressão do forró e ainda trio introdução musical e trio também galera triunfo do forró e pela barraca do Zé Bezerra a partir das 18 horas com o trio forró bom gosto e ainda trio forró para recordar e forró pede moleque pela pirâmide também a partir das 18 horas com o trio campeões forró traquino e ainda os Anselmos pelo palco cultural às 18 horas tem Toque Mais e Sonny Medeiros e ainda Roberto Silva e agora no Corento a partir das 18 horas Coruja da Mata e Lavandeira do Norte e agora vamos para o palco principal galera essas são as atrações que rola aí durante a festa a partir das 18 horas e pelo palco principal às 18 horas e 20 tem Felipe Rossi e às 20 horas com Tiago Freitas e às 22 horas com Wallace Arraez e ainda às 00 horas galera com Léo Santana e aí galera quem vai curtir hoje o maior São João do Mundo de Campina Grande que vai curtir o Léo Santana comenta aí sobre essas atrações de hoje vocês vão estar lá então já deixa aí o seu comentário e claro não esqueça de deixar o like o link vai ficar aqui na descrição para vocês acompanhar a live ao vivo quem não for para o maior São João do Mundo pode curtir em casa galera então é isso boa festa aí para todos vocês e até o próximo vídeo tchau